Livro O Testemunho da Fé de T.L. Osborne, capítulo 7 Identificado com Cristo Quando Jesus foi crucificado, fomos crucificados com Ele. Já estou crucificado com Cristo. Gálatas 2.20 Se, pois, estáis mortos com Cristo. Colossenses 2.20, parte B No momento em que Cristo foi sepultado, fomos sepultados com Ele. Romanos 6.4 e Colossenses 2.12 Quando Jesus ressuscitou do túmulo como vencedor, ressuscitamos com Ele. Colossenses 3.1, Romanos 6.4 e 5 Vivificou-nos com Cristo e nos ressuscitou com Ele. Efésios 2.5 e 6 Ao regressar ao trono e assentar-se à direita de Deus. Marcos 16.19 Jesus fez-nos assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus com Ele. Efésios 2.6 Somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus. Efésios 2.10 Por intermédio do Salvador, Deus nos fez o que somos. Uma nova geração. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5.17 Fomos recriados e agora somos uma nova criação. Feitos à semelhança de Deus pelo poder de Jesus Cristo. O Pai nos concede sua natureza, seu amor, sua fé, sua vida, seu espírito e seu poder. Tudo o que Jesus fez e conquistou foi para nós. Não havia necessidade de o Salvador vencer Satanás para si mesmo, mas Ele o derrotou por nós. Cristo não tinha pecados nem doenças para levar. No entanto, Ele tomou sobre si o nosso pecado e a nossa enfermidade. E isso Ele fez em nosso favor. Ele venceu por nós. E agora que estamos recriados em Cristo Jesus e feitos participantes com Ele, tornamos-nos vencedores com Ele. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Romanos 8.37 Tudo aquilo que Jesus fez foi para nós. Tudo o que Jesus fez foi para nós. E hoje somos participantes da sua natureza. Éramos cativos, amaldiçoados pelo pecado e pelas enfermidades. Mas Cristo, o nosso Redentor, livrou-nos da maldição do cativeiro e nos salvou do domínio do adversário. Éramos fracos e estávamos acorrentados e prisioneiros. Mas o Senhor se tornou a nossa fortaleza e nos livrou da escravidão. Agora somos fortes. Éramos doentes, mas Cristo carregou as nossas doenças e as levou. Portanto, pelas suas feridas somos sarados. Lembre-se de que você foi escravo de Satanás e viveu amarrado pela iniquidade e por sua penalidade, a enfermidade. Você esteve sujeito à autoridade do inimigo, mas agora está livre, pois já lhe foi apresentada a proclamação da emancipação de Cristo, a Bíblia. Não seja mais aprisionado. Faça como os escravos nos suros Estados Unidos, quando ouviram a leitura do texto de libertação. Reclame sua liberdade, haja pelo seu livramento. Então, grite essa verdade, confesse-a e creia nela. A redenção é um fato. Então aceite a liberdade que já lhe foi concedida, pois sua prisão foi aberta e já afindou seu cativeiro. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Isaías 61, capítulo 8. A derrota de Satanás. Notemos as seguintes passagens bíblicas. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Colossenses 2, 15. Conforme esses trechos das Escrituras, Jesus desfez as obras do diabo, despojou-o de seu poder e triunfou sobre ele. Desde que as artimanhas do maligno foram desfeitas e ele foi despojado de seu poder, o inimigo ainda hoje permanece destroçado. O triunfo de Jesus foi o nosso também, e sua vitória o nosso triunfo. Ele não fez coisa alguma para si mesmo, mas realizou tudo para nós. Ele venceu Satanás. Deus despojou-o de seu poder e destroçou suas obras por nós. Pode você ainda se sujeitar a Satanás? Não. Levante-se e saia desse cativeiro. Confesse que é o vencedor. Cuide de reter firme a sua declaração, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10, 23, parte B. E mantenha sua confissão da palavra de Deus. Todo cristão pode tornar-se logo dominador do diabo. Jesus, ao ressuscitar da morte, deixou o diabo lá, eternamente vencido. Lembre-se sempre de que Satanás é um inimigo para sempre derrotado. Aquele sobre quem Jesus e você, em nome de Jesus, tem domínio e autoridade completos. A respeito do Senhor Jesus, a Bíblia declara que somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, Efésios 2, 10, parte A. E se alguém está em Cristo, nova criatura é, 2 Coríntios 5, 17, parte A. Somos categoricamente novas criaturas em Cristo. Tornamos-nos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Efésios 5, 30 Portanto, conforme essas escrituras, estamos em Cristo e nos tornamos aquilo que Ele é. O Mestre confirmou isso quanto à competência e ao poder, quando disse, Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. João 14, 12 Temos agora autoridade em seu nome para realizar o mesmo trabalho que Jesus fez. Se isso é verdade quanto às nossas obras, é igualmente real acerca de nossa posição perante Deus. O Altíssimo colocou-nos em Cristo, em quem temos a redenção. Efésios 1, 7 O Todo-Poderoso nos vê em Cristo, e todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. João 1, 16 Esses fatos constituem nossa confissão, e pensamos, falamos, oramos, e nos comportamos de acordo com o que confessamos. Contar o que Satanás está fazendo em nossa vida é negar o que somos em Cristo. Quando você sabe que é o mesmo que Cristo, então age de acordo com isso, declarando o que Ele lhe fez. Essa atitude glorifica o Senhor e Sua Palavra. Quando Jesus afirmou que tudo é possível ao que crê, Marcos 9, 23, quis dizer que tudo é possível ao crente. Quão grandes mestres Ele nos tornou. Mas quem é Ele? Se fomos criados nele, então o que significa isso? Se cremos nele, é nele que vivemos e nos movemos. Convém que determinemos o que Ele é e tudo acerca dEle. O Cristo que vive em nós. O homem à destra de Deus, que me amou e morreu por mim, agora vive por mim. Ele foi a resposta do Pai ao clamor universal dos homens. Ele é Deus, o qual se manifestou em carne. Jesus não foi um filósofo nem um místico em busca da verdade, pois Ele é a verdade, a realidade. Cristo não foi reformador, tampouco visionário, pois é recriador, a luz do mundo. Ele nunca calculava, Ele sabia. Jesus jamais se apressou, temeu ou vacilou. Ao contrário, estava sempre pronto, sempre certo, em tudo o que dizia e fazia. Ele não tinha percepção alguma de pecado em si, nem de necessidade de ser perdoado. O mestre nunca solicitou algum conselho, nem dele precisou. Ele sabia porquê e de onde viera. Ele tinha conhecimento de quem era e conhecia o Pai e os céus. Cristo sabia aonde ia, conhecia os homens e Satanás. Ele não tinha percepção alguma de falta ou limitação em si mesmo. Nós somos recriados em Cristo Jesus, estamos nele e somos membros dele. Jesus não sentia medo, nem temia derrota. Não recuava com medo da dor, nem de ser tratado brutalmente. Ele era mestre quando o prenderam e durante o seu julgamento. Era o Todo-Poderoso, contudo, apenas homem. Ele está em nós. Cristo vive em nós. Gálatas 2.20 Para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Efésios 3.17, parte A. Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses 1.27, parte B. Cristo que é a nossa vida. Colossenses 3.4, parte A. Mas vós sois dele em Jesus Cristo. 1 Coríntios 1.30, parte A. Jesus Cristo está em vós. 2 Coríntios 13.5, parte B. Não são esses fatos quase atordoadores? Quando a igreja começa a perceber sua posição em Cristo Jesus e que Deus nos tornou em seu Filho, ela passa a fazer esse tipo de confissão. Em vez de falar em suas fraquezas, faltas, incapacidades e enfermidades, ela irá tornar-se novamente corpo irresistível de Cristo e ocupará mais uma vez seu lugar como igreja do Novo Testamento, avançando nesse triunfo glorioso da fé. Sabendo da sua relação com Deus e da sua posição como cristão, recriado em Cristo, lembre-se de que foi autorizado a empregar o nome de Jesus, o qual controla Satanás e suas obras e foi dado legalmente a todo cristão para ser usado. Em meu nome expulsarão demônios. Marcos 16.17, parte B. Se podemos expelir demônios, também temos condições de expulsar as enfermidades que os demônios trazem. Lembre-se de que Satanás está eternamente derrotado. Capítulo 9 O Poder da Palavra de Deus Diversos teólogos tornaram a verdade em filosofia e a palavra de Deus em dogma e credo, quando devia ser como se o Mestre nos falasse. Muitos desses têm sido nossos críticos. A palavra nos fala como falaria Jesus se estivesse aqui em carne. Ela ocupa seu lugar e tem a mesma autoridade. Ao tomar a Bíblia na mão, é importante nos lembrarmos de que ela é o livro que contém Deus, a vida. O Senhor habita as Escrituras. A palavra é sempre atual. Ela foi e será a voz divina. Nunca envelhece. É sempre fresca e nova. Ao coração e comunhão com Deus, a palavra é tempo presente e voz viva dos céus. A palavra é o Altíssimo falando, pois é parte do próprio Deus. Ela permanece eternamente. Deus e sua palavra são um só. Jesus é a palavra e vive em mim. Então leio-a, alimento-me dela. Ela vive em mim. Quando quero mais de Cristo, recorro a sua palavra. Se quero conhecê-lo mais, aprendo mais dela. Seguro sua palavra, guardo-a em meu coração e a tenho em meus lábios. Vivo a luz dessa palavra que habita em mim. É minha cura e minha força. É para mim o pão da vida, a própria habilidade do Altíssimo em mim. Ela está em Cristo. Tudo que Ele é, sua palavra também é. A palavra é minha confissão, minha luz, minha salvação e meu descanso. Ela me dá tranquilidade em meio à confusão, torna a derrota em vitória e me concede alegria quando há desolação. Não trate a palavra como se trata um livro qualquer. O pior hábito é tratar a Bíblia como se fosse um livro comum. Muitos declaram que ela é a revelação de Deus, mas ao mesmo tempo recorrem a outros meios para socorrê-los, ao passo que a palavra promete livramento perfeito. Tratam a redenção como se fosse uma bonita novela. Leem artigos acerca da palavra, cantam hinos de louvor, contudo vivem sob o domínio do adversário, confessando continuamente enfermidade, temor, fraqueza e dúvida em face da revelação de Deus de nossa redenção e do fato de que Cristo está sentado à destra do Pai, tendo consumado a obra que satisfaz perfeitamente os requisitos da justiça e supre todas as necessidades dos homens. Lemos a respeito da redenção, cantamos acerca dela, mas dela falamos como se fosse apenas uma fábula. Por essa razão, há fraqueza, medo e doença na igreja, o corpo de Cristo. Hoje, os cristãos não se mostram corajosos, eles temem as ameaças de Satanás. Tudo isso seria transformado imediatamente se os cristãos dessem a palavra o mesmo lugar que concederiam a Cristo se estivesse aqui em carne entre nós. Certo mineiro jazia morimbundo nas Serras da Califórnia quando uma cristã leu para ele a passagem de João 3,16. Aquele homem abriu os olhos, fitou-a e perguntou-lhe Isso está na Bíblia? Sim, está, respondeu a senhora. Isso se refere a mim? Certamente inclui o Senhor. Ele ficou quieto durante alguns instantes e então perguntou-lhe Ele não disse nada mais? Ela leu então João 1,12 que diz Mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então acrescentou ternamente Ele está falando a você. O homem abriu os olhos e balbuciou Eu o aceito Estou satisfeito Depois disso passou para a eternidade. Certo cristão disse Ah, se eu pudesse saber se ele me incluiu quando nos deu esses textos Não temas porque eu sou contigo Não te assombres porque eu sou teu Deus Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça Isaías 41,10 Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes Jeremias 33,3 Ele se dirigiu também a mim Posso reclamar isso? Perguntai-me as coisas futuras Demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos Isaías 45,11 Parte B Posso aceitar essa promessa como minha? É pra mim Se vós estivereis em mim e as minhas palavras estiverem em vós pedireis tudo o que quiseres e vos será feito João 15,7 Isso me foi escrito? Quer dizer que posso clamar-lhe e ele irá me responder? Sim tudo isso é seu É como se você fosse a única pessoa do mundo e tudo isso fosse escrito para seu benefício Até agora nada pediste em meu nome pedi e recebereis para que a vossa alegria se cumpra João 16,24 Essa promessa é sua e não há dúvida de que ele pertence Ela é tão sua quanto o cheque preenchido com seu nome e assinado por um comerciante A promessa é seu cheque pode sacar a importância no banco Mas esse cheque não é mais seu do que essas promessas registradas nesse maravilhoso livro Quando estiver necessitado confesse ousadamente O meu Deus segundo as suas riquezas suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus Filipenses 4,19 Quando enfermo declare com intrepidez que pelas feridas de Cristo você foi sarado 1 Pedro 2,24 parte B Fé na palavra de Deus é fé em Deus Se quiser aumentar a fé no Altíssimo alimente-se da sua palavra Descrer dela é descrer do próprio Deus Quando crer na palavra de Deus confesse alegremente as palavras dele Nossa atitude em relação à palavra de Deus resolve toda dificuldade É em frente Satanás dizendo Está escrito Mateus 4,4 parte A E toda a enfermidade e todos os sintomas terão de desaparecer Declare o que Deus diz pois isso o adversário não suportará O maligno é inimigo derrotado e sabe disso desde que Jesus ressuscitou como vencedor sobre a morte e o inferno Satanás sempre se esforçou para evitar que a igreja descobrisse essa verdade Obedece a todas as ordens dos homens que se utilizam da palavra divina contra ele e ainda continua fazê-lo Quando ele chega a saber que descobrimos o segredo de nos utilizar do Está escrito sua rendição é certa e isso o adversário sabe Confesse o que Deus declara Quando a Bíblia afirma que o Senhor enviou a sua palavra e o sarou Salmo 107,20 parte A A palavra há de curá-lo Confesse essa verdade dizendo Deus envia sua palavra e me cura Em seguida louve-o por sua cura O que o Pai fará para uma pessoa Ele fará por todos os que creem no que Ele declara Ao confessar a palavra de Deus sua confissão irá mantê-lo curado No entanto ao declarar sua enfermidade isso fará com que permaneça enfermo Sempre confesse a palavra de Deus mesmo quando há evidência contrária a ela Confesse-a pois agindo assim você sempre terá vitória Sua palavra cura hoje Guarde firme sua confissão mesmo que seus sentidos o contradigam mostre que está estabelecido no que afirmam as Sagradas Escrituras pois a palavra é sempre vencedora Ao dizer que pelas feridas de Cristo você foi curado você amarra as mãos de Satanás derrotando e ele sabe disso A palavra de Deus é a arma mais eficaz na terra para usar contra o diabo Durante a grande tentação no deserto Jesus não se utilizou de outro recurso senão dizer Está escrito Esse era o instrumento que empregava cada vez que Satanás tentava derrubá-lo Está escrito Dizia Jesus Em seguida citava a escritura repetindo o que Deus dissera Qual foi o resultado? Então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e os serviram Mateus 4,11 Essa foi a vitória final O adversário foi aniquilado e a única arma que Jesus usou foi a palavra Ela sempre vence É a vitória final E a vitória final E a vitória final foi a vitória final O que é isso?